E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, hoje eu vou fazer o evento completo aqui Vou tentar fazer o evento completo do contrabandista Halloween, vamos lá, vamos entrar aqui, beleza? Eu já equipei aqui o Tom aqui, já cheguei aqui antes, vim amaciar o terreno aqui, né, pra gente ver como é que funciona as paradas aqui Então vamos lá galera, vamos lá, tem umas paradas aqui no baú aqui, que eu esqueci de deixar aqui galera, vamos deixar, tá tudo aqui, né, tá tudo aqui, beleza? Tá tudo aqui, vamos invadindo aí, equipadão, equipei bonito aqui o nosso Tom também, cara, dei uma glockzinha pra ele ali, mas aqui não vou dar glock não Aqui eu vou dar um facão, né, porque a gente vai fazer o nível 1, botei uma machadinha ali, né galera, pra galera ver o que ele vai fazer ali, beleza? Cadê a tocha, galera? Vamos pegar a tocha aqui, ó, vamos botar a tocha aqui, que a tocha fica aqui na mão aqui, beleza, show Vamos começar o evento aqui, ó, beleza, selecionar um aqui, show, aceitei, beleza Prendeu o zumbi na jaula, vamos lá no sapatinho aqui pra poder ver se vem o zumbi, né galera, se vem o zumbi aí, show Enquanto não vem, a gente empurra esse, opa, não pode deixar encostar na grade, galera, não pode deixar encostar na grade aí Ó, já tá vindo o zumbi lá, vamos pegar aqui com o facão aqui, olha, vamos pegar aqui com o facão aqui, show Isso aí, ó, o que a gente não pode deixar é o Tom tomar porrada, tá? A gente parte com tudo aí pra cima do zumbi aí, beleza, show Esse primeiro evento aqui, galera, é muito simples, tá? Muito simples mesmo, vamos lá Beleza, arranca tudo aí, show, isso aí, garoto, isso aí, ó Agora vai pra casinha, vai pra casinha, parceiro, vai pra casinha, que senão vou queimar bumbum, hein Se não vou queimar, e olha lá, vem um correndo ali e já pegamos, tá? Arrancamos ele no meio ali Vem outro aqui, porra, podia dar pra poder pegar o... os olhos, né, cara? Ia ser top demais, né, galera, ia ser top demais, beleza, show Ih, moleque, que isso? Dificultaram o jogo aí, é isso mesmo? He, 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 dificultou, hein, cara? Dificultou mesmo, hein, tô sentindo o... mais difícil o jogo aí, hein? Beleza, empurra ali pra lá, vai Vai, ih, rapaz Que isso, hein? Aí não, hein? Show Vamos lá, vamos lá Vou encostar a tocha aqui, ó Isso Isso aí, garoto Isso aí, pra cá Pra lá Hi, hi, hi Opa Facão nele, facão nele Rapaz, aí todo mundo já veio aqui Até o contrabandista tá batendo aqui, hein, galera, show Ainda dá pra pegar essa parada aqui, né, galera Dá pra pegar essa parada aqui, beleza, show de bola Vamos ver como é que ficou aqui o... O tom tá top ainda Não gastou nenhuma... Ih, rapaz, tem mais um guia aqui, cara Que isso? Vamos lá, vamos lá Concluído, beleza, show E agora, galera? E agora? É mais um guia aqui, cara Que isso? Vamos lá, vamos pro tudo Galera, é o seguinte Falaram que pra mim, ó Não tem mais trabalho pra mim, certo? Pera aí Vamos lá Cadê a tocha? Abrimos aqui a parada aqui Conseguimos... Opa, baúzinha ali Show, já... Galera, já tô com um montão Não tem mais trabalho pra gente, certo? Vamos fazer o seguinte Vou sair do mapa aqui Falaram que era pra sair do mapa e voltar Que... Teria trabalho, né? Vamos ver, vamos ver Galera, se inscreve aí no canal aí Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Quero ver, hein, galera Quero ver geral fechadão com tubarão, hein Fechadão mesmo Vamos lá, vamos ver se agora tem... Eu não sabia dessa dica aqui Falaram, sai do mapa, volta aqui Você vai conseguir fazer a segunda etapa aí, beleza? Rapaz, a terceira etapa deve ser difícil, hein A terceira deve ser carne de pescoço Mas vamos que vamos que aqui é... Moleque, aqui é nóis Vamos lá, vamos lá A tocha nem... Fica aí, a tocha tá com vida pra caraca, rapaz E eu fiz um montão de tocha aqui Nem precisava Ah, galera É isso mesmo, hein Vamos botar aqui o evento aqui Show de bola Será que a gente consegue com facão aqui, galera? Eu acho que a gente consegue com facão Beleza, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar a tocha aqui, galera Vamos pegar a tocha aqui Que aí vai vir um zumbi Beleza, agora tem que ser dois zumbis, né Tem que ser dois Vamos pegar logo esse aqui, logo de cara aqui Enquanto não vem a horda A gente pega logo ele ali, ó Já joga ele o mais próximo possível Que a gente ganha tempo Tá vindo a horda, galera Tá vindo a horda Vou trocar aqui pro facão Vamos botar meu kit médico aqui, galera E vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Que vai começar a vir a parada aqui Beleza? Ó Já começa a pegar aqui Isso aí, galera Isso aí Vou pegar logo esses daqui Que daqui a pouco vai vir os gordões, né Já vou até trocar Já já eu troco o facão aqui Pra gente não poder ficar sem facão, né Porque eu não posso também deixar o tom Sem o facão, beleza? Show de bola É, tomo bem na fita, hein, galera Tomo bem na fita Vamos pegar e matar essa horda toda aí Ih, moleque Rapaz Eu acho que ele não consegue às vezes nem encostar na gente, cara Cadê? 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 Vamos botar aqui No lugar aqui, beleza? Ó Tá vindo um aqui Vamos pegar logo ele aqui Aí nem encosta na gente, galera Nem encosta na gente, beleza? Show Vamos lá Empurra ele lá pra dentro, galera Empurra ele lá pra dentro Vamos lá Opa, passou direto Show Um já entrou aqui Pega o facão Só pega tudo aqui, ó Não pode deixar o... Coisa morrer, hein, galera Acho que não pode deixar o... Coisa morrer, hein Beleza Tá bonito aqui, ó A gente precisa mais de... É, não tá difícil não, cara Essa segunda parte aqui Eu não completei nenhuma, né, galera Pra quem não completou nenhuma Então vamos lá Vamos lá Ó, tem outro zumbi aqui Ah, tem esse aqui Show de bola Beleza Esse aqui é o do evento, tá, galera Vamos empurrar ele pra lá Show O que eu vou fazer aqui, galera? O que eu vou fazer aqui? Facão nele aí Facão nele aí Facão nele aí Vamos ver o tom Então tá bonito de facão, cara Eu que tô... Tomei prejudicado E aí, vai Vem correndo aqui, parceiro Vem Show Ih, moleque Ih, galera Agora vê o gordão Vê o gordão Pra pegar ele Show Ele não pula aqui Vai morrer feião Pô, o tom tinha que... Pega aqui, ó Beleza O tom tá seguindo bonito aqui A estratégia nossa aqui, hein, galera Ó, ó Que bonito, ó Show, beleza Vamos lá, garoto Vamos lá Ih, agora sim, galera Vem com o facão Vem, 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 vem Neném O gordão aqui Os dois partindo pra cima dele ali Galera É um massacre, galera É um massacre mesmo Show Começou a aparecer o zumbi aqui, hein, galera Ih, rapaz Até acabou a... O meu facão aqui, beleza Show Ué Eu tirei a... A tocha daqui Sei lá Vamos pegar logo esse zumbi aqui Caraca A estratégia, galera É você matar o zumbi primeiro, tá Quando não tiver ninguém aqui Vocês fazem isso que eu tô fazendo aqui Mas quando começar a vir ali, ó Principalmente no outro Que vai ser mais difícil, cara No próximo evento aí, ó Show Ó Ih, dei mole aqui, hein, galera Isso Botou pra correr aqui, ó Pega o facão aqui, ó Já vamos proteger aqui Que vai vir aqui o candango aqui Beleza Fica bonito Acho que acabou, hein, galera Acho que acabou Beleza Vamos ver, ó Concluído Muito fácil, galera Muito fácil, galera Top demais Top demais Vamos ver o que tem no baú aqui Vamos ver Olha isso, cara Olha isso Que lindo Que lindo mesmo Olha isso Verada Dá pra gente pegar e tudo Pô Precisar do... Do evento 3 aí, cara Eu vou equipar o... Eu vou equipar ele com a glockzinha aqui, hein, galera Vou equipar ele com a glock Isso aí Caraca A armadura dele, cara Nem teve dano Nem teve dano Não tenho trabalho pra você Não quero trabalho não, parceiro Eu quero isso aqui, ó Vamos lá, vamos lá Galera, esse evento aqui Eu vou gastar um pouquinho de arma aqui Que eu não sei como é que funciona legal Entendeu? É a primeira vez que eu tô fazendo Vamos pegar Vamos voltar Eu vou estar usando o facão no começo Se eu sentir que ficou apertado ali O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... E vou utilizar a metraca, né A M16 que a gente conseguiu aí no jogo aí, beleza? Muito top mesmo Vamos lá, rapaz Será, galera, que eu consigo... O chapéu da bruxa, cara? Tem que conseguir, né O chapéu da bruxa é o mais importante do jogo Então eu tenho que ficar esperto aqui, galera Tenho que ficar esperto aqui Vamos clicar aqui Tarefa, tá bonito Começou a tarefa Vamos lá, Tom A gente tem que prender três aqui agora, hein, galera Tem que prender três Mas tem que ver se vai dar... Se vai dar certo a parada, beleza? Vamos lá Porque aqui agora tem os gordões sinistrão, né Tem os gordões sinistrão, beleza Show Ih, moleque Aí sim Aí sim Não veio ninguém Ah, botei ele pra encostar ali, galera Botei ele pra encostar ali Dei mole, hein Dei mole, show Vamos lá Ah, pau Não vai deixar matar ninguém, não? Isso aí Pega aí, ó Ih, vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que não vou deixar nada, não Vamos pegar logo ali, ó Vem o gordão aqui, ó Show Ele quer pegar o Tom, galera Tá vendo aí? Ele quer pegar o Tom Vamos arrancar o coração dele Beleza, show Pega a tocha aí Isso Bota aqui o facão, galera Bota aqui o facão Vamos lá Vamos pegar esses zumbis aqui, galera Ah, não Vontade de mijar agora não, galera Se eu mijar agora vai dar ruim Caraca, galera Tô com foca a vida, galera Tô com foca a vida aqui, ó Bebida, show É, galera Tô começando a ficar difícil aqui, hein Vamos comer aqui Vou comer dessa metraca aqui, galera Show Ih, moleque Cadê o facão? O facão veio no lugar da tocha Já matamos, já? Será? Não veio ninguém Vou botar a tocha aqui, hein, galera Vou botar a tocha aqui no lugar do facão Pega aí Vamos lá no primeiro lá, filhão Vai Show Fácil Esse foi fácil, hein, galera Esse foi fácil Tô 100% Pô, Tom Come uma comida aí, Tom Caraca, rapaz Eles vieram de spray Que isso, rapaz Mete o facão aqui, ó Show Pega Ah, moleque O bagulho tá doido Vamos comer uma cenoura aqui Vamos ficar full, galera Vamos ficar full aqui, ó Será que o outro zumbi tá aqui? O outro zumbi tá aqui, ó Beleza Show Cadê? Putz, grilo Pega aí, ó Pega aí A tocha, né Vamos lá Não, eu acho que eu vou meter Meter a metraca aqui, né Por causa do evento aqui que tá Beleza Ah, moleque Eu acho que o evento tá fácil aqui, hein, galera Tá ruim não, hein Vamos lá Show Beleza Pega aí, Tom Agita a parada aí, ó Vamos lá Defende o tubo aí Que Caraca, o que ele vem fazer aqui, cara Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Beleza Tá bonito, galera Pega aí, ó Não sei nem se tinha que colocar na Na ordemzinha aí, ó É, rapá Deu ruim aqui, hein, galera Deu ruim Acho que o fulginho não quer entrar ali, rapá Que que é isso? Caralho, o fulginho não tá morrendo aí, rapá Rapaz, olha isso Que que é isso, galera É muito zumbi Minha arma tá acabando Cadê a tocha? Entra aí, porra Tá de vacilação? Vamos lá Caraca, não quer atirar, rapá Tá travando aqui Pô, coisa Tá de sacanagem com a minha cara Esse maluco aqui, né, galera Tá de sacanagem, né Cadê? Vamos trocar nossa arma aqui, galera Vamos trocar Botar essa daqui, né Vamos botar essa daqui Tá faltando prender outro, hein, galera Tá faltando prender outro Vamos lá no final Pra gente ver se a gente consegue ele ali Que aí a gente pega E encerra nosso vídeo, galera Tá faltando um só pra gente completar o objetivo Cadê ele? Rapaz, vamos mijar Que isso, cara? Olha onde ele foi mijar, cara Não acredito, malandro Cara, vou morrer Puts, viu? Porra, vai ficar muito puto, cara Ia ficar muito revoltado mesmo se isso acontecesse, cara Namorar outro zumbi aqui, ó Tá longe pra caraca da casa, cara Tá longe pra caraca da casa Vamos lá, vamos com tudo Vamos com tudo aqui, ó Não encosta no muro, não Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem, garoto Vem, garoto Dá uma travadinha aqui, galera Vamos lá Galera, cheguei aqui Eu precisei fazer um corte Que deu um probleminha aqui, cara Deu um problema aqui em casa Aqui, minha filha caiu Eu precisei fazer um corte no vídeo Voltou do começo aqui Com os dois baú abertos Só faltou naquele Mas vamos lá Vamos ver a nossa arma aqui Pelo menos Nós gastamos a arma Isso que o porra É pra ficar bolado, né, cara Eu gastei a arma E... Não consegui Pegar a parada Impressionante Vamos jogar pra cá Vamos trocar, então Vamos trocar, então, beleza Vamos jogar essa parada pra cá Beleza, show de bola O que que eu vou fazer, galera? Acho que eu vou pegar a... No comecinho aqui Vou pegar essa pistola aqui Vou pegar logo essa tocha aqui, galera Vamos lá, vamos lá Já com o evento aqui Vamos pegar ele aqui Show Beleza, show de bola Vamos com tudo aqui, galera Vamos com tudo aqui Rapaz Pô, galera Tava no finalzinho do evento aí, cara Peço desculpa aí pra vocês Mas eu tive que parar Aqui a gravação, né, cara Vocês viram que... Eu não morri Tava bem na fita Tava, se eu não me engano No último zumbi lá, né Beleza, show de bola Vamos lá Top Pelo menos tá 100% O nosso... O nosso boneco, hein, galera Pelo menos tá 100% aí Mete o pé Não pode cair na parada ali Show Vamos com a razão de largar Coloca pra ele daqui, beleza? Isso aí, ó Vem gordão Vem gordão Show Gordão quer pegar o... Ha, ha, ha Moleque Aqui a gente Larga o aço mesmo E... Não tem tempo ruim não, galera Ó Show Pega a tocha Vamos lá Vamos botar logo o candango lá Pra... Pra ficar prisioneiro nosso aí Vamos lá Beleza Show Não sei nem se... Opa Ii, opa Tá pegando geral Tá pegando geral aqui Beleza Show Vai cair geral também Nossa frente aqui Ih, rapaz Nosso boneco ficou sem arma É isso mesmo Ha, ha Pega ele daí, ó Beleza Beleza Vamos aqui, ó Vamos, vamos, vamos aqui Toma aqui um... Uma glockzinha, parceiro Toma uma glockzinha Show Show de bola Aqui é... Carne de pescoço mesmo Quando eu começar a canetrar Que eu quero ver, hein, galera Eu quero ver quando eu começar Tô fedendo, galera Tô fedendo pra caraca Rapaz Que porcaria é essa? Show Cadê? Cadê, galera? Vamos lá Vamos lá Empurrar logo esse palhaço pra lá Vamos lá Rapidão aqui Que tem que ser rápido Tem que ser rápido Que... Nossa glock tá acabando, hein Isso aí, garoto Pega aí Hi, hi, hi Moleque Show Já prendemos o segundo aqui Beleza Show O gordão vai cair Vamos botar a nossa... Nossa enter Tem dois presos aqui, galera Pega aqui, ó Tá complicado, hein Quero saber o que coisa foi fazer lá, cara Quero saber o que coisa foi fazer lá Mas vamos lá Vamos aqui, ó Vamos lá Vamos buscar o outro zumbi ali Beleza, galera Muito fácil, galera Como é que eu... Dei aquele mole naquele dia, hein, cara Impressionante, hein Como que eu dei aquele vacilo naquele dia Na moral Vamos ver aqui como é que tá o... Ah, tá bonito A glock dele tá bonita Vamos lá Show Show de bola Tem outro zumbi Pega aí, pega aí, ó Eles querem pegar o tom, mano É isso que tá acontecendo O que é isso aqui? Tem dois aqui, galera Ah, então vem mais de um, galera Vem mais de um Show Ih, rapaz Estratégia top, galera Estratégia top Rapaz, mas tem um montão aqui, hein, galera Vamos lá Não pode deixar ele encostar no muro aqui Na... Na parada de arame Que ele volta pro mesmo lugar A dica de vocês valeu a pena, hein, galera Vamos que vamos Opa Pega ele aí Eles querem o tom Olha lá Tá vindo ali, ó Galera Tá vindo ali Tá vindo um montão ali, rapaz Pega todo mundo Pega todo mundo Show de bola Beleza Opa, aí não, galera Aí não Aí não Beleza Cara, tá indo pra onde, cara? Deixa eu colocar o automático, será? Show Completamos aqui, galera Agora vem, vem, vem Vem, vem pro papai Vem Ih, moleque Completamos, galera Completamos a missão Olha aí Concluído, galera Brincadeira, não Concluído Ah, moleque Olha isso aí Que lindo Olha que lindo, cara Concluímos aí Bonito aí A missão Dada a missão cumprida Top Top demais, galera Top demais Vamos ficar aqui Que dá pra pôr Caraca, moleque Olha isso Vamos abrir esse outro bagulho aqui, galera Rapaz Tá bonito também Vem o motor, galera Vem o motor pra gente aí Não vê a vassoura da bruxa, né Falaram que vinha a vassoura da bruxa Tá maneiro Missão dada É a missão cumprida Vamos lá Larga o aço aí, galera Larga o aço Que aqui é tudo nosso Ah, moleque Show Show de bola Beleza Vamos vir pra cá Pra gente ficar bonito Perto deles aí O trio parada dura, galera O trio parada dura Isso aí, ó Show E aqui É o printzão aí, ó Larga o aço aí Pra galera ver que A gente aqui é carne de pescoço mesmo Vamos lá Ah, moleque Galera, o vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí E aí E aí